Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Abdenor. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, população em geral. Gente, como eu queria que nós estivéssemos aqui já podendo falar de outros assuntos, não tivesse que teimar nessa tal da Covid, né? Mas infelizmente é a nossa realidade. Nós fomos aqui 15 vereadores com o intuito de ajudar o prefeito. Mas, capitão Gáudia, você deve lembrar, a senhora deve lembrar, na última sessão do Legislativo passado, onde nós fomos convidados a presenciar, uma fala do experiente vereador doutor Ricardo Mello, que mesmo tendo um filho recém-eleito vice-prefeito, nos aconselhou que nenhum vereador deve ser 100% oposição, nem 100% situação, né? E críticas construtivas com responsabilidade podem, sim, ajudar. Os índices com esse decreto, graças a Deus, melhoraram, mas a guerra não acabou. A doença permanece. Então, pelo decreto atual, onde boa parte do comércio ainda está sem o atendimento presencial, nós sabemos muito bem os pontos que foram liberados e que podem ocorrer risco de aglomeração. Hoje mesmo eu recebi uma ligação do conhecido dizendo, absurdo, filho de banco. A prefeitura faz a parte, a população em geral faz a parte, mas tinha aglomeração no banco. Na região central, onde todos os bancos têm. E que é um absurdo. E, realmente, se a maioria do comércio está fechado presencialmente, nós temos que fiscalizar aonde está liberado. Daria razão da gestão, na sessão passada, o requerimento que eu fiz, se necessário, contratar, sim, fiscais temporários, para atuar nas regiões que sabemos que tenha a maior possibilidade de aglomeração. E o banco, a filha de banco, que é responsabilidade do banco, é uma que nós temos que fiscalizar. Porque a prefeitura tem que... Por quê? A doença não acabou e pode voltar, os índices podem voltar a crescer. Imagina ter que fechar a fã de novo. Então, eu acho que, realmente, isso é um ponto que nós temos, sim, que bater. Essa técnica tem que bater. Se é para fiscalizar, tem que ser fiscalizado. Outra coisa, eu tenho feito visitas às unidades básicas de saúde. É o momento da saúde e eu tenho feito isso aí. E a vigilância sanitária, ela faz um trabalho maravilhoso nos consultórios, médicos, odontológicos, farmácias, no geral. Nos aconselha, corrige as falhas que eles enxergam, para deixar a gente em ordem. E é um trabalho que deve ser feito e, parabéns. Mas, e nas unidades de saúde? Portas com cupim, pílios soltos que dificultam a higienização, pílios trincados, pílios embolorados, cadeira odontológica rasgada com curvinho, rasgado. Só fica espuma ali que dificulta a higienização. Eu acho que tem que ser fiscalizado também, tem que ser vistoriado, tem que ser corrigido. Então, isso é uma crítica construtiva para ajudar. E isso nós temos que fazer, e isso eu vou fazer nesse meu mandato. Eu fiz umas anotações aqui para não perder o ritmo. Gente, se não bastasse a Covid, a possibilidade de uma terceira onda, esse risco que nós corremos, agora aparece o tal fúmero. Apareceu na Índia, já tem em torno de 10 mil casos, e no Brasil já tem um caso suspeito. Isso que eu estava pesquisando é uma infecção potencialmente mortal, causada por um morfuno de regiões úmidas, com o tipo sol úmido. E atinge muito forte o trago respiratório, atinge muito forte o pulmão, principalmente nos casos da imunidade imunológica baixa. Como, por exemplo, o paciente de Covid, que está com a imunidade baixa. Então, aumentando em 50% a taxa de mortalidade. Então, gente, é um momento para toda a sociedade, toda a população, de continuar prevenindo, cuidando, respeitando o próximo. Pelo amor de Deus, essa doença tem que ter um fim. Chega, né? Mas aí, um momento de reflexão. Será que isso aí não é um aviso de Deus? Gente, é o mundo inteiro. Será que Deus está satisfeito com o que nós estamos vivendo hoje? Será que não está faltando tal, não faça com os outros o que não queremos para a gente? Não está faltando amar ao próximo quando Deus nos amou? Sabe? Perdoar as falhas dos outros. Um bom dia com quem cruzamos, um bom dia para o vizinho, um sorriso, um gesto de caridade, um gesto de simpatia, mais respeito ao próximo. Fica aí essa minha reflexão. É que a sua oportunidade era só isso. Obrigado.